Vanessa Camargo está na fazenda relaxando, né? Fazendo o que a mãe dela mandou ela fazer, né? Mãe dela mandou ela dar uma saída pra igreja e se parecer a cabeça, né? E tá assim, tá ela na fazenda, né, gente? A fazenda linda daquela tem tudo quanto há, né? Empregada, cozinheira, né? Um ar livre, uma paz, tudo verde, né, gente? Animais. Então, é um trembão demais, né? Ô, nossa senhora, a fazenda é boa, viu? Mas é igual essa aqui do Zezé, né? Essas fazendinhas que tem só um dois compras meio de serrado lá, não dá não, porque a gente fica até com medo, né? Aí lá tem até segurança na chácara lá na fazenda do Zezé. Então, tem tudo de bom, né, gente? Tudo de bom, né? Mas tem que ter Deus também, coisa que lá não tem. Aí tem que ter Deus também, né? Será que eles agradecem, né? Todos os dias pra Deus, porque tem tudo isso, né? Acho que não, porque não tem tempo não, porque a amante não dá tempo, né, gente? Pois é, gente, a Vanessa já tem mais ou menos duas semanas que ela tá lá na fazenda, né? E o Marcos White, ele tá querendo falar com a Vanessa, tá? Tá querendo falar com a Vanessa, mas o Zezé falou pra ele, né? Espera ela voltar da fazenda, porque ele disse que não é pra perturbar ela lá. E o assunto não é assunto, assim, muito urgente, né, gente? É sobre o negócio das crianças lá, né? Eles já arrumaram essas coisas, só que tem umas coisas pendentes ainda, né? Que eles querem conversar. Mas o Zezé falou pra ele que deixa isso pra depois, deixa a Vanessa lá quieta, lá, porque ela tá esparecendo a cabeça. Depois que ela estiver bem, aí ela vai resolver isso com o Marcos, né, gente? Pois é, estamos aí esperando aí, né, o próximo capítulo, né, da Família Camargo. O mundo dos cantores, o mundo dos sertanejos barraqueiros, que gosta de amante, esse povo tem história, tem história tão feia que eu nem mexo lá, viu? Já andei vendo umas coisas, gente do céu! Que uma youtuber aqui de Goiânia falou e eu constatei tudo, o trem lá é feio, gente, trem lá é feio, gente. Não posso nem sonhar em botar aquilo aqui, isso tá é doida, tá doida, né? Mas, esse povo deixa essas fotos assim por aí? E, e, ah, não, gente, não vi nada, não falei nada.